Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Luiz Henrique Monzani, que é uma pesquisa sobre o Rousseau, professor da Universidade Federal de São Carlos. Está falando de São Carlos, onde eu também estudei, passei um bom tempo aí e também é um prazer revê-lo. Faz tempo que a gente não se vê, não conversa um pouco. Então esse papo aqui vai ser também, vai matar um pouco a saudade. Então é isso, prazer recebê-lo aqui. Vou começar com uma pergunta, para você falar um pouco da formação, onde você estudou e como que você chegou ao Rousseau, aos estudos no século XVIII e por que que isso te interessou, para a gente começar a conversa e agradecendo muito a sua presença aqui. Bom, tudo bom, Caio? Bom, antes de tudo, queria agradecer aí o convite. Muito bom poder ter essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre filosofia e também é isso que você falou, né? Sempre bom ver um amigo antigo, faz muito tempo que a gente não se encontrava e essa é uma boa oportunidade. Bom, sobre essa pergunta que você colocou, como eu descobri ou como eu cheguei à pesquisa ao Rousseau, ela foi um caminho um pouco diferente. Eu estudava, já estava na graduação em filosofia, eu tinha um interesse já em alguns valores, principalmente do século XVII, como Descartes, e estava indo para os 18, que eu comecei a estudar um pouco de John Locke e Beckley e um deles, assim, me dava uma atiçada muito grande, assim, né? Eu falei, nossa, esse é um tema que desperta muito interesse. E, bom, eu fiz a minha graduação na Unicamp e depois eu vim para o mestrado e para o doutorado na UFSCar, onde agora eu estou lecionando. Na economia, tinha uma variedade. E eu fiz a maioria dessas disciplinas, que tinham que ser fora da filosofia, na letras. E um dos temas que sempre me interessou muito foi a questão da comédia e do riso. E foi oferecida uma disciplina na letras, onde o tema era sobre a comédia no século XVII, em especial a gente ia ler Molière. Só que o trabalho final dessa disciplina era pegar qualquer ator clássico, desde Aristóteles até Bergson, você podia escolher um, e falar o que eles falavam, ou sobre a comédia ou sobre o riso. E daí eu comecei a ler esses autores e nisso eu descobri o Rousseau. Eu cheguei na carta ao D'Alembert, eu conheci o Rousseau só de nome, mas ainda não tinha contato com a obra dele. E eu me encantei com o texto, porque muitas posições dele eram diferentes das posições clássicas do iluminismo. E aquilo me acendeu uma faísca. Eu falei, nossa, isso aqui é um assunto que me interessa muito e vai muito de acordo com algumas considerações que eu tinha sobre a comédia, principalmente, que é um dos assuntos que o Rousseau trata. Então, a partir daí, eu comecei a minha pesquisa, daí eu me deparei, na época ainda, com o livro do Bento Prado Júnior. E eu falei, nossa, né, esse cara já falou tudo, né, que poderia ser falado sobre o Rousseau. E é um livro genial, mas mesmo assim, daí eu estava gostando do autor, continuei minhas pesquisas. E, bom, daí o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a carta da Lambert, mas focando sobre a questão da comédia. E depois, no doutorado, eu comecei com uma tese para falar um pouco sobre as paixões e os sentimentos em Rousseau. Mas, conforme foi andando minha pesquisa, ela acabou tomando uma outra forma, em que eu acabei estudando, principalmente, a questão do homem. Como esse homem, que a gente vê desde as primeiras obras do Rousseau, desde o discurso sobre a desigualdade e o discurso sobre as ciências e as artes, que há, de certo modo, uma separação entre o homem individual e o homem coletivo, o homem público. E, conforme eu fui avançando nas obras do Rousseau, eu fui vendo que, principalmente, nos escritos autobiográficos, ele começava a... essa dualidade entre homem individual e homem no coletivo, também estava meio presente na vida do Rousseau, porque ele mesmo foi ficando exilado, sozinho, dos outros filósofos dessa época. Ele mesmo brigou com muita gente, outros também não gostavam do Rousseau. E, a partir disso, eu fui tentando entender como que se passa essas duas esferas, e como essas diferentes facetas do homem se relacionam com questões como a felicidade, com a política. E, bom, em resumo, um resumo geral, seria essa a base da minha última pesquisa. Luiz, eu fiquei interessado, se você puder falar um pouco mais sobre a carta, antes de a gente falar mais sobre a pesquisa mais recente. Duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, é que essa forma carta, ela tem uma história na filosofia, tem vários autores cujas cartas ficaram famosas, e há uma forma diferente do tratado, do discurso, do comentário, e mesmo da peça e da forma literária. E o Rousseau também escreveu várias outras dessas formas filosóficas. Eu queria te perguntar, se você puder falar um pouco mais sobre como é essa carta, e também sobre a pessoa do D'Alembert e a relação entre o Rousseau e o D'Alembert. Duas perguntas. Primeiro, sobre a forma, e segundo, sobre a relação Rousseau-D'Alembert, e o conteúdo dessa carta, o que estava em jogo ali nesse momento. Ah, certo. Bom, para responder um pouco sobre a questão da forma, como você disse, é um tipo de texto muito usado na filosofia, inclusive entre os modernos, mas é um estilo que já vinha desde a antiguidade. E a carta, pelo jeito que eu vejo os modernos usam, é um jeito de você responder a um assunto específico, como no caso da carta da L'Alembert, que eu já conto a história, para você poder tratar de um assunto de uma forma mais direta, explícita, mas sem ter todo, vamos dizer, uma necessidade de um tratado, alguma coisa mais pesada, aquela coisa extremamente sistemática, como, bom, esses séculos já são conhecidos como os grandes sistemas da filosofia, então era uma forma um pouco mais livre de poder tratar um assunto. Então não tinha toda aquela coisa de, como Descartes ou Hobbes, de começar dos primeiros princípios e deduzindo todas as coisas. Você poderia já entrar mais abertamente no assunto. E o Rousseau escolhe a carta porque o que desperta a atenção do Rousseau é que em torno de 1758, se eu não me engano, estava-se em discussão se deveria ser aberto um teatro na cidade de Genebra. E vários apoiadores do iluminismo, vários personagens do iluminismo, como D'Alembert, Diderot, Voltaire, todos eram, sempre foram a favor do teatro. Eles sempre viram ele como uma forma de enriquecer os costumes e a cultura das pessoas. O Rousseau, por outro lado, via de um modo contrário isso. Para o Rousseau, ele vai dizer que o teatro não ensina as pessoas, porque o D'Alembert, principalmente, defende uma posição pedagógica do teatro, que ele pode ensinar costumes. E o Rousseau vai dizer nessa carta que não, não existe esse ensinar. Ele falou que a única coisa que as comédias podem ensinar, as comédias, as peças em geral, podem ensinar, é disfarçar aquilo que não se deve mostrar, em especial nas comédias. O Rousseau vai fazer uma separação também, que já é clássica, vai falar, bom, nós temos tragédia e comédia, os dois grandes gêneros. Sempre na história do teatro, da literatura, da filosofia, a tragédia sempre foi considerada o grande gênero e a comédia o gênero baixo. Porque a tragédia representava grandes pessoas, grandes personagens, grandes ações, e a comédia, como era feita para rir, era uma coisa vulgar, mostrava as coisas que as pessoas faziam no seu dia a dia, que não eram, vamos dizer, ações dignas. Por exemplo, numa das peças famosas da época do Molière, que se chama O Misoantropo, o Molière vai mostrar um personagem que vivia isolado, que não gostava das pessoas, e, claro, vão saindo os atos e vai se caracterizando como uma pessoa difícil, que não se deve ser assim, que esse desprezo pela humanidade não é algo bom. Então, esses defensores do teatro falavam, está ensinando essas virtudes às pessoas, que elas não devem ser misantropas, ou mesmo, no caso mais fácil, quando tem um avarento, você não deve ser avarento, você não deve ficar guardando dinheiro, você não deve negar esmola. E o Rousseau vai numa contracorrente e vai dizer, não, a tragédia não dá muito problema, porque ela só representa príncipes e reis. Ele fala, isso está muito distante da vida da maioria das pessoas, então ela pouco influi no que elas fazem ou elas não fazem no seu dia a dia. Ele fala, a comédia é que toca diretamente as pessoas. Pois ali ela se vê representada, aquilo é o que ela faz. E daí ele vai dizer, só que ao você representar um avarento, como na peça da mulher, ele vai falar, as pessoas, os espectadores, não vão deixar de ser avaras, elas vão aprender o quê? Ela fala, eu não posso deixar que os outros saibam que eu sou avaro. Você pode ter o vício, mas você tem que escondê-lo do público, porque ele é reprovável. Então, o Rousseau fala, essa característica pedagógica poderia existir se o teatro fosse de outra maneira. Mas aí ele fala, não existe isso. E ele fala, e daí, quando chega ao motivo da existência da carta, o D'Alembert escreve um verbete para a enciclopédia sobre Genebra, e nele ele coloca apenas um ou dois parágrafos pequenos falando que deveria se abrir um teatro em Genebra. pois era uma das maiores marcas da civilização e uma cidade do porte de Genebra deveria ter. E isso acende, o Rousseau diz, acende um fogo nele, que ele fala, eu tenho que responder isso. Ele redige a carta, acho que em três meses, e para falar, não, Genebra é uma cidade diferente de Paris. Claro que tem uma visão um pouco idealizada do Rousseau sobre Genebra, mas o Rousseau dizia que eram cidades distintas. Ele dizia, em Paris, que já é uma cidade corrompida pelos costumes sociais, pelos vícios, o teatro é bom porque distrai as pessoas de fazerem outras coisas viciosas, ações viciosas. Mas ele diz, Genebra, que ainda é um povo virtuoso, que ainda tem, vai só aprender coisas negativas no espetáculo. Então ele escreve essa carta exatamente para colocar uma posição firme contra a abertura de um teatro na cidade. E o que sucedeu depois disso? Como é que foi? Conseguiram abrir o teatro, não abriram? Como é que foi? Ah, então, durante a vida do Rousseau, acho que ele ficou até tranquilo. Não foi aberto durante a vida dele, não por influência do Rousseau, mas anos após a morte dele, foi aberto o primeiro teatro em Genebra. Mas pelo menos em vida, não foi aberto. E o Rousseau também tem obras literárias, se você quiser comentar, como que você vê também dentro do conjunto da obra dele, essas obras literárias? Assim, o Rousseau, ele escreveu diversos tipos de textos, além dos filosóficos. Ele tem um dicionário de música, ele tem um tratado sobre botânica, que o Rousseau não era um filósofo, um pensador na época rico. Ele vivia muito de copista, ele copiava muitas partituras para ganhar seu sustento. Enfim, ele também escreveu muitas peças literárias e também escreveu obras, vamos dizer, mais de caráter autobiográfico, que muitos consideram as confissões dele o primeiro texto autobiográfico já escrito. E as obras, após as confissões, vão vir os Rousseau, o juiz de Jean Jacques, vai vir os Devaneios do Caminhante Solitário, que não são textos estritamente filosóficos, eles têm um caráter literário, mas aí eu, pelo menos, já enxergo eles como uma mescla dos dois lados. Tem uma parte filosófica, tanto quanto uma parte literária ali em jogo. Certo. Bom, vamos falar um pouco da sua pesquisa mais recente. Então, eu queria saber, você falou que ela começa com um projeto sobre o sentimento e culmina numa tese sobre o homem em Rousseau. Se você quiser contar, até porque essa questão do homem em Rousseau, o pessoal que olha de fora tem aquela visão, o Rousseau, aquele homem idílico, as sós com a natureza, então, que seria uma ingenuidade. Queria ouvir você sobre isso. Sim. Bom, um dos temas que sempre me interessou na história da filosofia sempre foram as paixões e os sentimentos. E, assim, para dizer de um modo geral, via de regra, as paixões eram sempre vistas de um ponto de vista mais negativo. Mesmo desde os estoicos, era uma coisa que deveria mais ser, vamos dizer, domada pela razão, e a razão que deveria ser a soberana do homem. E uma passagem do Rousseau, do discurso sobre a origem da desigualdade, o Rousseau vai dizer uma passagem que, na época, me chamou muita atenção, que ele vai dizer, parafraseando ele, algo como ao contrário do que dizem os moralistas, a razão deve muito às paixões. E falava que se não existissem as paixões, por que o homem daria seu trabalho de pensar? E isso me deixou muito interessado em entender, né? Porque, normalmente, nós, quando estudamos filosofia, temos os primeiros contatos, não é uma coisa comum alguém colocar uma importância tão grande para as paixões ou para os sentimentos, dentro dessa, vamos dizer, dessa natureza humana. Então, isso me fez querer entender um pouco melhor o que ele queria dizer com isso. E daí, foi a minha proposta inicial de tentar entender qual era o papel dessas paixões e desses sentimentos no sistema filosófico, do pensamento do Rousseau. E, conforme eu fui avançando na minha pesquisa, eu mudei um pouco, porque Rousseau, ao contrário disso que a gente estava falando, desses grandes sistemas filosóficos, ele não é um autor muito sistemático. Ele tem uma passagem que é muito clara, que ele diz, né? Eu escrevo a mesma palavra com diversos sentidos diferentes. Cabe ao leitor saber o que eu quero dizer. Então, ele não tinha essa preocupação de definir exatamente o que significa certos conceitos como a gente veria em autores mais clássicos. ou clássicos, né? Seria mais paradigmáticos nesse ensino da filosofia? Bom, você vai ver um a priori, a posteriori. Você tem sempre definições fechadas. O primeiro princípio, segue-se o segundo e assim por diante. O Rousseau, ele é mais movidíssimo que isso. Ele não gosta de se prender porque ele acha que é limitante. Então, eu acabei vendo como essas coisas que ele estava discutindo, na verdade, se aplicam tanto para a teoria que ele vai desenvolvendo sobre o homem. Então, o homem no sentido filosófico do termo, né? O homem. Enquanto, ao mesmo tempo, nesses escritos autobiográficos, essas questões também vão se revelando, falando tanto do homem filosófico, mas também do homem pessoal, o filósofo Rousseau mesmo. E, bom, a partir dessa premissa de que as paixões têm uma importância muito grande para o desenvolvimento humano, eu comecei a, de certo modo, sondar, assim, os livros, ver onde ele falava desses assuntos, como ele ia tratando em diversos momentos das obras. Por exemplo, o discurso, que foi um texto também, não é um tratado, é um discurso, porque, como a Maria Constança já falou aqui, por exemplo, em outra conferência, foi a partir de um prêmio oferecido pela academia da época, e ele escreveu também em pouco tempo, é um outro tipo de texto, e daí depois o Rousseau vai escrever a carta da Lambert, depois ele vai escrever o Emílio, que é um tratado sobre educação, depois o contrato social, e depois os escritos autobiográficos. Então, eu fui tentando mapear como essas questões se davam em relação ao homem, e que eu cheguei assim, que pelo menos ela ficou como título da minha tese, eu falei, existe um certo movimento na obra do Rousseau que vai dar natureza e termina na solidão. E com isso, eu queria entender, né, eu falei, mas por que o Rousseau vai sempre defender essa questão, principalmente nos textos mais tardios, de a gente tem essas paixões, elas são importantes, mas ao mesmo tempo isso gera todos esses vícios, eu falei um pouco na carta da Lambert, e eu falei, onde está a tensão que ele está enxergando? E daí eu comecei pelo segundo discurso, que o Rousseau, ele vai dizer que o homem natural, o homem quando sai das mãos da natureza, ele só possui duas capacidades nele mesmo, coisas que ele já nasce, que seria o amor de si e a piedade. E o Rousseau tem uma questão lá, no discurso, no segundo discurso, para mostrar como o homem vai aos poucos, adquirindo novas paixões, por exemplo, ele vai dizer, um homem descobriu que ter uma pele de animal para se esquentar no frio é uma coisa boa. Ele vai nos dizer, ah, isso é uma coisa extra, que o homem natural não precisava. Isso vai virar uma necessidade nova para o homem, que era uma coisa que ele não precisava. Essa necessidade vai gerar uma paixão, e a paixão vai gerar modos que o homem vai querer, de certo modo, vamos dizer, numa linguagem mais simples, arranjar ferramentas para suprir a necessidade. E daí vai começar a desenvolver o lado racional. Só que daí ele vai falar que, como essas necessidades vão crescendo exponencialmente, em determinado momento, um homem só não dá mais conta de prover tudo o que ele precisa. Daí ele tem que se juntar em sociedade. E quando ele se junta em sociedade, os homens que tinham antes, que olhavam uns aos outros no estado de natureza, como animais se olham, sem nenhuma moral nesse lugar, ele começa, já que ele já tem as primeiras capacidades intelectuais, já estão mais desenvolvidas, ele começa a se comparar com os outros homens. E nessa comparação, ele vai desenvolvendo certos vícios, como a vaidade, a inveja, a ganância. E com isso, que é a parte que o Rousseau vai, que eu acho uma das partes mais interessantes desse tratado, ele vai mostrar que esse amor de si que o homem possui, vai sendo aos poucos transformado, e uma hora ele vai ser, ele vai dizer que o amor de si vai ser sufocado, em amor próprio. Que daí ele vai querer dizer, não é mais um amor de si, é um amor próprio da sua pessoa, como ser humano, como eu singular. Eu amo somente a mim mesmo, e não quero mais, e quero todas as vantagens para mim, independente do outro. e essa mudança nas paixões é que vai ser esclarecedora, para mim, do caminho que o Rousseau vai trilhar. Que depois, no Emílio, ele vai tentar fazer toda uma história da educação, que não é exatamente um projeto pedagógico, mas sim um projeto filosófico, de como podemos educar uma criança, um ser humano, sem que ele caia nesse vício social das paixões, sem que as paixões despertem todo esse lado precocemente. Claro, isso em linhas gerais, não vou me aprofundar aqui em parte por parte do livro, é um livro imenso. E daí, disso ele faz uma teoria, o Emílio, de como poderia ser isso. Ele mesmo reconhece as dificuldades que seria de um tal projeto. E nos seus escritos autobiográficos, o Rousseau se lamenta muito, que está muito sozinho, que não tem mais com quem conversar. E ele vai, ao mesmo tempo, tentando entender quais os motivos que levaram ele a esse isolamento. E daí ele vai falar, é o amor próprio. Ele vai falar que esse amor próprio começa a se equiparar, não de potência ou de capacidade, mas falar conosco da mesma maneira, ou até às vezes maior que a razão. Ele vai dizer, o amor próprio vai começar, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando eu sinto uma infelicidade, ele fala, primeiramente eu vou culpar os outros. Depois ele vai falar, em um determinado momento, o amor próprio vai culpar a própria razão. por eu ser infeliz. Esse amor exacerbado de si mesmo, vai levar os homens a uma infelicidade, pois esse desejo de ser, que os outros nos amem mais do que eles amam a si mesmos, é impossível de ser realizado. E nesses escritos, é interessante também, que ele também dá duas chaves, nessa busca da duas, uma das perguntas que os homens sempre se perguntam, como buscar a felicidade, que é uma chave, é um viés também, tanto moral, quanto político. que ele fala, sem uma nova educação, sem uma nova política, que as pessoas vejam as coisas de outra forma, as pessoas não vão conseguir alcançar essa felicidade que elas desejam, porque elas não se veem como uma unidade, como uma coisa própria. Todas as pessoas, vamos dizer, as pessoas de um país ou de um lugar, não se veem como parte de uma mesma unidade, cada um se vê como uma coisa à parte. Eu falo, isso nunca vai conseguir atingir essa felicidade, porque sempre vão ter outras vontades, querendo também realizar seus próprios desejos. E ele fala, quando ele percebe isso, ele fala, bom, pelo menos, sabendo qual é isso, eu posso tentar diminuir esse amor próprio, mesmo que isso me custe ficar isolado de todo mundo. Para daí eu poder ter um certo, um certo alívio, de não estar mais em vida social. Pois é uma grande tormenta para o Rousseau, e isso ele demora a vida inteira, ele fica se lamentando, se lamentando, que ele fala, eu estou bem sozinho, mas ainda era ruim. Ele fala, é melhor ficar sozinho, mas ele fica sempre ali, porque ele fala, como eu vou me desvencilhar da vida social? E só nesse, acho que somente nos devaneios, que ele morreu enquanto escrevia, que ele vai começar a perceber isso, que ele fala, bom, eu tenho que realmente me desligar disso, enquanto a gente não conseguir criar uma nova política, uma nova educação que possa unir as pessoas. Não sei se ficou claro que a gente vai falando. Sim, muito interessante essa pesquisa, porque tem várias formas de ler, a gente sabe disso, um filósofo, um grande filósofo, e no Brasil, e aí eu queria fazer uma última pergunta, a questão política do Rousseau, ele é muito lido por isso, pelo contrato social, por ser um autor do contratualismo, por ter proposto coisas diferentes dos outros contratualistas, e por ter inspirado as constituições democráticas, no mundo e no Brasil, e você está mostrando uma forma, eu diria até mais completa, de ver por que ele chega, na forma do contrato social, que tem uma concepção mais abrangente, que envolve outras coisas, então é muito interessante. E aí a minha última pergunta é sobre a posteridade do Rousseau, e eu colocaria da seguinte maneira, primeiro que a gente sabe que entre França e Alemanha, por exemplo, que são dois países que quando a gente vai estudar filosofia sempre aparece, filósofos da modernidade, franceses e alemães, existe uma rixa, mas o Rousseau foi um dos poucos autores que foi muito lido pelos alemães, desde o início, e eu penso, por exemplo, no Honneth, já bem mais recentemente, que diz que o Rousseau foi o fundador das ciências, da teoria social, e também o Lévi-Strauss, um francês, diz que o Rousseau foi o pai das ciências do homem, e eu queria te perguntar, pensando aqui o Brasil, como você vê essa herança do pensamento do Rousseau para nós hoje, o que ela ainda teria a dizer, pensando em tudo que nós somos aqui, de como que a gente pratica a filosofia, até para superar essa rixa entre França e Alemanha, que ainda está encrustada em muitos departamentos, embora a gente tenha já sinais de superação disso, mas que não se completam plenamente, tem as pós-estruturalistas de um lado, a teoria crítica de outro, e ficam essas brigas de departamento, a gente acaba importando, muitas vezes, brigas que nem são nossas, mas o Rousseau é um exemplo de alguém que transitou, que é entre a língua francesa, enfim, ele é um genebrino, não é exatamente a França, mas a língua francesa e os alemães, eu queria te perguntar, então, sobre isso, são quase duas perguntas, a primeira é a questão de França-Alemanha, e a outra é essa questão nossa, do Brasil, mas sempre pensando a posteridade do que ele deixou, o legado dele para nós hoje. Essa pergunta é até interessante, quando você conhece mais os estudos sobre Rousseau, porque uma das primeiras peculiaridades que surgem quando a gente estuda Rousseau, é que não existe um termo que a gente designa quem estuda Rousseau. Quando a gente fala, se você estuda Kant, você é kantiano, se você estuda Hobbes, você é roubesiano, e com Rousseau, você fala roussoniano, rousseauista, ninguém sabe muito bem, eu acho que isso reflete um pouco essa questão do Rousseau, que o Rousseau, apesar de ter sido um dos autores muito lidos durante a Revolução Francesa, por exemplo, o Rousseau era um um cara, um filósofo bem crítico de revoluções, de revoluções, ele dizia que, por exemplo, a qualquer revolução, às vezes é pior porque você não sabe o resultado final e pode ser pior do que estava. Ele fala que se você não sabe o resultado e pode ser uma coisa pior, é melhor não mexer nas coisas, deixar como elas estão, do que piorar elas. Que, na verdade, que ele vai dizer, assim, num aspecto mais geral, ele vai falar antes de fazer uma revolução, a gente tem que fazer uma revolução, isso, vamos dizer, na educação, vamos dizer. Temos que ter uma outra cultura, outros modos de pensamento para poder fazer, pensar uma revolução, alguma coisa, que a gente almeja alguma coisa com um fim melhor em mente, não somente o acaso. E isso se reflete na história, tanto dessa, dos franceses, como dos alemães, porque o Rousseau foi lido por todos os teóricos famosos, tanto do que a gente chama, da esquerda quanto da direita. A gente pode pegar pensadores que são da extrema esquerda, pensadores da extrema direita, leram Rousseau, usaram os textos do Rousseau, porque o Rousseau, ele nunca, ele tinha esse receio de como vão ser as coisas, ele sempre foi muito cauteloso. Essa cautela serve tanto para alguém que defende um regime republicano mais forte, como para quem defende um regime fascista mais forte. E daí todo mundo vai usar o Rousseau ali como um parâmetro. Então, é por isso que eu acho que o Rousseau foi um personagem muito controverso também na história. Porque dependendo de onde você está, de qual período de quem você lê, as opiniões são bem diferentes sobre o que o Rousseau fala, os textos que eles vão pegar sobre o Rousseau são bem diferentes. E nisso, pensando nisso, por exemplo, Honneth ou Levi-Strauss que você citou, eles pegam toda uma parte, principalmente a parte social que o Rousseau traz, que o Rousseau é um dos primeiros que quando vai começar a falar dessas coisas, das paixões, desses problemas sociais, ele traz isso para a figura central do problema. É o homem que está ali. É o homem que tem que ser resolvido. Enquanto os outros sistemas filosóficos da época ou anteriores ao Rousseau deixavam o homem ali mas como uma peça. O homem é assim, ele funciona assim. Então, vamos construir, por exemplo, acho que Hobbes é um caso bem claro, vamos construir um Estado ao redor disso que funciona. A gente se constrói em um Estado perfeito, põe o homem ali e a gente resolve o problema. O Rousseau fala, não, você tem vontade aqui, vontade, você tem paixão, isso aqui é o grande problema de resolver. Que é isso que ele tenta resolver no contrato social. Ele vai tentar formular uma teoria que deve existir uma vontade geral. Que tem que ter uma vontade geral das pessoas em ver, vamos dizer assim, um bem público. Que todo mundo tem que almejar um bem público. não adianta só pensar no seu interesse privado. E daí não tem como andar, não tem como progredir a sociedade para uma coisa mais virtuosa, para uma sociedade melhor. E sobre, então, só para completar, é por isso que é interessante que o Rousseau, por exemplo, é um texto que você conhece, o texto que chama Contrato Social ou Negócio de Otário do Lebrun. Ele coloca realmente isso um problema para a gente, que é muito interessante, que ele fala, mas como a gente cria uma vontade geral? Porque ele fala de um jeito que, dependendo de como você usa essa vontade geral, parece que você vai submeter a sua vontade individual a uma coisa maior, uma vontade geral. dependendo de como é, você perderia sua individualidade. Por isso que o Rousseau, por isso que ele, dependendo, ele pode pender para lados diversos. então esse texto é um texto muito interessante do Lebrun para mostrar também os limites e mostrar como você pode, nos tempos atuais, resgatar um autor clássico, um autor que estava ali bem no meio do século XVIII e colocar problemas, que a gente tem esses problemas hoje em dia em política, principalmente, de como a gente vai unir as pessoas. A teoria crítica, por exemplo, tenta dar diversas soluções, o agente comunicativo, até a teoria social, mas todas essas coisas envolvem essa vontade, como a gente vai unir essas pessoas. O Lebrun, de um modo provocativo, traz o Rousseau para o cenário de novo, principalmente aqui no Brasil, que esse texto é muito conhecido, de como o autor coloca questões para nós podermos pensar no nosso futuro. pois se a gente for pensar na posteridade da filosofia e do Brasil, muitas das coisas que o Rousseau fala ainda estão presentes na sociedade, que as coisas que ele mais atacou e mais ficou famosa é como é que a gente lida com o problema da hipocrisia, como é que nós lidamos com o problema do luxo, como é que nós lidamos com o problema da riqueza, do acúmulo de riqueza por poucas pessoas, como é que a gente lida com a divisão do trabalho. O Rousseau vai, uma das primeiras coisas que ele vai denunciar, ele fala, quando um homem descobre que um homem pode trabalhar por dois, ele fala, começa a ruína. Ele fala, um começa a ter mais dinheiro, daí ele contrata uma pessoa para trabalhar para ele, para ele não fazer, e daí vão embolando uma série de problemas que estão presentes até hoje na sociedade. Então, mesmo que às vezes as respostas de Rousseau não sejam satisfatórias hoje em dia para todos esses problemas, ele já abre um campo de como a gente pode pensar essas questões e já coloca algumas respostas que podem nos ajudar a pensar o nosso mundo de hoje. Beleza. Gostei muito da conversa, Luiz, foi um prazer ouvi-lo na sua pesquisa, também revê-lo. Faz tempo que a gente não se vê, como eu falei no começo, e queria pedir uma última palavra que você queira dizer, pensando também de uma maneira mais geral, filosofia em Brasil, esse tempo atual que a gente está vivendo com diversas questões para serem resolvidas, se você quiser dizer uma última palavra sobre isso para a gente encerrar essa conversa. Ah, claro. Bom, primeiro eu queria novamente agradecer pelo convite, pelo espaço aqui, espero que não tenha ficado muito desconexo as coisas, porque quando a gente vai falando os pensamentos vão correndo junto e queria deixar aí também um abraço, espero revê-lo logo, espero que consigamos nos rever logo para podermos continuar essa conversa e é isso, Nathir. Beleza. Também espero isso aí há de passar e vamos pensar em eventos, em coisas que a gente possa fazer no Brasil, pensando a atualidade desses autores como o Rousseau e o que se possa fazer para a gente pensar mais questões que são nossas. É o que eu tenho tentado com essas conversas, para que a pesquisa feita no Brasil possa aparecer para um público diferente do que só o público acadêmico e que também na própria academia se possa ouvir mais, ver mais quem são os pesquisadores e as pesquisas como têm sido feitas. Então, agradeço muito sua presença aqui. Obrigado, São Carlos, uma cidade que eu tenho um carinho também grande pela cidade, pelo Buscar. Então, é isso, deixo um abraço aqui, vamos encerrar. Obrigado, até mais. E vocês que assistiram também, agradeço, deixem nos comentários para a gente continuar a conversa. Fiquem ligados nas próximas conversas. Tchau, tchau.